A gente conversa agora com o economista Fábio Romão. Fábio, boa tarde, bem-vindo aqui ao Visão CNN. Eu queria saber se já é possível dizer que a alta da prévia da inflação já leva em conta o reajuste dos combustíveis da semana passada. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Ainda não leva em conta. Pegando o período de coleta do PCA 15, terminou um pouquinho antes do anúncio. Então, isso vai aparecer, provavelmente, a partir do PCA fechado de junho. Mas, Fábio, tem uma outra coisa também. A inflação não é uma coisa assim, um balão de gás solto no espaço. Tem muitas outras coisas. É o crédito, é o desemprego, é a necessidade do PIB como um todo crescer também. Porém, a inflação precisa ser combatida. De uma vez por todas, qual é o peso do que acontece lá fora, na nossa inflação, e o que talvez sejam desajustes da nossa própria condução da política econômica interna para combater a inflação. Dá uma separada para a gente. Vamos lá. A gente está vivendo, infelizmente, o que a gente chama de um choque clássico de oferta. A pandemia promoveu um descasamento das cadeias produtivas globais, lá em 2020, quando as coisas pareciam que estavam começando a se rearranjar, veio a guerra russa e a Ucrânia. Então, tem muita inflação importada, um desajuste que acontece no mundo todo. Claro que nós temos nossos pecados também. Um cenário político anuviado acaba deixando o câmbio mais desvalorizado que acaba pressionando a inflação. E nós temos, infelizmente, uma cultura de reajuste de preços. Alguns formadores de preços, para tentar se proteger, acabam olhando no retrovisor, reajustando alguns preços e retroalimentando a inflação. O clássico de oferta significa que a gente não está consumindo mais, é que não tem oferta mesmo, está faltando produto para a gente por conta da guerra, né, Fábio? Eu queria te perguntar uma coisa. O remédio para conter a inflação é juros. A subir juros, né? E a gente tem feito isso. Apesar da gente estar pagando um juro altíssimo agora, a gente acompanhou agora essa leve subida da inflação. Mas não era isso que se esperava, né? Era que se esperava que ela caísse, não? É verdade. Infelizmente, esse tipo de inflação de oferta, esse remédio é menos eficaz, alto dos juros. Não porque ele não seja, mas é um processo mais demorado, infelizmente. Então, é por isso que a gente está achando essa inflação ainda alta, né? Apesar de ter vindo um pouco acima do que o mercado esperava, diga-se de passagem, algumas medidas que o Banco Central anuncia para a inflação tiveram um resultado um pouco melhor do que maio, olhando para o TCA 15. A dispersão foi 68%, tinha sido 74% em maio. E a média dos núcleos, que esteve bem alta em 0,89%, superou a marca de 1% em maio. Então, ainda é um retrato bem feio, mas aparentemente, muito lentamente, esse remédio começa a fazer algum efeito. Volto a dizer, a guerra russa-ucrânia, infelizmente, acabou atrasando o processo de reordenação das cadeias produtivas e, por sua vez, vem mantendo a inflação pressionada no mundo todo. Muito bem. Vamos agradecer a participação do nosso convidado, economista sênior da LCA Construtores, Fábio Romão. Muito obrigado, Fábio. Boa tarde para você e bom final de semana. Eu que agradeço. Bom final de semana. Obrigado.